Oi amiga sua linda, seja bem-vindo ao meu canal. O vídeo de hoje será sobre beleza. Eu vou te passar algumas dicas para prevenir e tratar pálpebras caídas. Você tem? Eu tenho. Então, vamos às dicas que eu aprendi. Você vai adorar. Amiga, antes de eu passar as dicas, dá um like para mim, se inscreva no canal e ativem o sininho aí que fica do lado do inscreva-se, porque assim o YouTube manda uma mensagem para você, uma notificação, que o meu próximo vídeo já está postado e você já pode assistir. Tá? Obrigada. Ah, e também, fica até o final do vídeo que eu faço um quadro que é o Reflita, onde eu passo uma mensagem de amor, de fé, de esperança para você, porque meu objetivo do canal é deixá-la, ajudá-la a deixá-la mais bonita por dentro e por fora. Estimulando-a, principalmente você, mulher madura como eu, te estimulando a chegar na sua melhor versão dentro da sua idade. Tá? Então assista o Reflita no final do vídeo. Obrigada. Então, amiga, um dos projetos meus agora para esse ano, que seria, né, era fazer aquela cirurgia de blefaroplastia. Eu tenho, ó, pálpebras caídas e ficam flácidas, né, é ruim para delinear, né, eu não uso delineador, é ruim para esfumar também, não fica perfeito. Então, eu, um dos projetos seria esse, mas com essa pandemia fica para o ano que vem, quem sabe. Aí eu fui procurar alguns tratamentos, né, além de eu usar o meu, eu uso um creme para a área dos olhos, que é da Avon, toda noite, eu fui procurar alguns tratamentos que eu possa fazer, tratamentos caseiros. Então, um deles que eu pesquisei, pesquiso muito, com médicos, dermatologistas, oftalmologistas, é cubo de gelo. Então, o gelo contrai os vasos sanguíneos e isso diminui o inchaço ao redor dos olhos, né. E você colocando gelo, um gelinho aqui, um aqui, com um paninho, se envolve num paninho, e põe aqui nas pálpebras, aqui em cima, e também um cubo de gelinho aqui embaixo. Principalmente se você tiver bolsa, eu não tenho, graças a Deus. Mas, isso dá firmeza na pele e ao redor dos olhos, reduz a flacidez, é ótimo. Então, eu estou fazendo isso uma vez por dia. Então, recapitulando, um gelinho aqui, outro aqui, outro aqui, aqui, envolvido o gelo num paninho. Aí você deixa 5 minutos ou o máximo que você aguentar, assim, deitada, você deixa. Tá? É uma ótima dica. Agora, vamos pra segunda dica. A segunda dica, amiga, é com óleo de coco. Esse aqui, ó, baratinho. Eu paguei 2,50. Ele é um agente naturalmente antibacteriano e antifúngico. Ele ameniza o efeito caído, aqui das pálpebras, né? Hidrata, rejuvenesce. É excelente o óleo de coco. Principalmente essa área, né? Que é bem sensível ao redor dos olhos. Então, como você faz? Coloca só um pouquinho na ponta dos dedos à noite, antes de dormir. E você vai massageando, assim. Todo ao redor dos olhos. Ele é excelente. Então, o que eu faço? Um dia eu faço com um óleo de coco. E um dia, eu passo o meu creme. Que eu já te falei pra área dos olhos, que é da Avon. Um dia, como eu tô passando o dica natural, eu não peguei o creme pra você ver. Olha. É óleo de coco, baratinho. Excelente dica. Faz um dia sim, um dia não. Antes de dormir. Tá? Massageando um pouquinho. Massageando. Todo ao redor dos olhos. A terceira dica, amiga, é com clara de ovo. A clara de ovo, conforme seca, ela dá uma esticada, um efeito lifting. Sabe? Então, como você faz? Você pega uma clara de ovo e coloca. Primeiro você lava o olho, né? Aí você pega a clara de ovo e põe um pouco em volta de todo o olho. Dos dois, né? E espera secar. Secou, você lava com água fria. Você vai ver. Dá uma sensação assim de lifting, de pele esticada, sabe? É muito legal. Dá uma amenizada. Tá? Terceira dica, clara de ovo. Muito legal. A quarta e última dica, amiga, é uma massagem que você vai fazer antes de dormir. Então, a primeira massagem é assim, ó. Você vai dando beliscões. Apertando assim, ó. Isso ativa mais a circulação sanguínea pra essa área. Dando mais vitalidade no músculo levantador da pálpebra. Tá? Você faz umas dez vezes antes de dormir. Tá? E a segunda massagem é assim, ó. Pega dois dedos assim, ó. E vai dando batidinhas assim, ó. Fazendo uma vibração pra estimular a musculatura. Tá? Vai dando batidinhas assim, ó. Vai vibrando. Aqui, bem aqui em cima, né? Então, faz essa massagem antes de dormir. Espero que vocês tenham gostado das minhas dicas, tá? Amiga, agora vamos para o quadro Reflita. Então, no Reflita de hoje, eu separei aqui dez mensagens positivas de incentivo pra você, mulher. Então, minha dica é você escolher algumas delas. Aqui eu vou te falar dez. Colocar num post-it. E colar no seu espelho enquanto você vai fazendo maquiagem, ou se arrumando, ou escovando os dentes. Você vai lendo e começando bem o seu dia, tá? Então, eu vou te falar as dez aqui. Você escolhe a que você mais, assim, gostou pra você, tá? Então, a primeira é, valorize-se. Você é única. A outra. Você quer amar alguém? Olhe-se no espelho. Olhe pra você. Você é linda. Viu? Eu já começo o vídeo te chamando de linda, reparou? Não espere apoio dos outros para algo que você quer. Se você está procurando aquela pessoa que vai mudar a sua vida, olhe no espelho. Você nasceu pra dar certo. Nada muda isso. Seja a pessoa que você quer ter em sua vida. Já experimentou acreditar em você? Tente. Você não faz ideia do que é capaz. Cuide do seu corpo. Você mora nele. Não coloque limite em seus sonhos. Coloque fé. Viu? Então, reflita nisso, amiga. Escolha algumas frases que você gosta. Eu vou deixar aí anotado pra você num videozinho. E você coloca no seu espelho pra todo dia você lê-la. Tá? Reflita nisso. Um beijo, amiga. E muito obrigada por me acompanhar no vídeo até aqui. Tá? Até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!